olá galera fala aí beleza pessoal seguinte eu quero fazer um anúncio nesse vídeo aqui duplamente estou usando essa interface aqui da da live por dois motivos primeiro porque vocês conseguem me ver segundo porque live né live 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 provavelmente eu estarei fazendo live agora provavelmente não estou afirmando que vou fazer live agora no youtube e da twitch novamente voltamos motivos para isso bom não deu certo com a cube infelizmente mas estaremos voltando então mais do que nunca isso é do apoio de vocês a moral de vocês e tudo mais tá isso aí é continuar espero que continue sempre firme e forte mudanças também a mentalidade na clube era ser muito mais eclético no quesito jogos né e aqui no youtube na twitch vai ser a mesma coisa a mesmo que tenha 20 pessoas assistindo que tenha 100 pessoas assistindo ele vai estar fazendo live de jogos que ele gosta de jogar o a thunder world of thangs sim monster hunter sim fortnite sim eu tô fio de 5 sim sim entendeu é que gosta gosto tem gente gosta gente não gosta mas quem tá aí para acompanhar para ser parceiro mesmo para dar aquela moral não vai deixar não vai me deixar na mão bom outro assunto portando vocês já estão com certeza sabendo aí que essa tabela pela nave f4jb será entregue a galera que conseguiu fazer as missões de que ela vai vim aí para quem não tá saber para quem tá em nard ou na disney a que tá rolando aí uns mísseis a tgm é como assim mísseis a tgm do avião e seu air ground dispara o míssel no avião e ele acerta o alvo prova não sei como é que vai funcionar esse tipo de da primeira e acertar o alvo no chão é interessante maneiro eu vou não sei se vou conseguir testar eu tinha que fazer as missões cara essa realidade eu tinha que fazer as missões eu tô muito a para aí mas eu também usei o fim de semana para descansar então foi muito bom para mim é e a outra coisa e muito importante helicópteros o hortander com helicópteros agora na games com a galinha vai estar mostrando para vocês a gameplay de helicópteros tá então é sair fonte interna da qual você não daqui é tipo aquela coisa é não teve tipo assim a segura que é segredo porra nenhuma vai ter helicópteros no hortander eles vão mostrar algumas linhas e árvores de helicópteros agora do hortander desde a guerra de vietnã até as tempos atuais mais próximos tempos atuais então sem helicópteros no hortander na games com confira aí bom galera recado tá dado é vou voltar um pouco me dedicar também na criação de vídeos um pouquinho aí trazer mais vídeos com frequência tudo mais e eu acho que é isso tá bom vamos ver se a gente consegue também reanimar o discurso de sida novamente tá ok é isso recado dado a gente se vê já já à noite com live viu galera tá ligado aí 8 9 10 horas tamo aí filme forte